Um bom tênis de corrida faz toda a diferença na hora dos treinos ou provas de lua. Por isso, o novo tênis Everlast é a pedida para quem deseja ultrapassar seus limites e chegar mais longe. Fabricado com material macio e respirável, o modelo conta com solado flexível que permite melhor absorção de impactos, sendo ideal para te acompanhar nas corridas ao ar livre. O design moderno agrega valor e deixa o seu visual esportivo diferenciado. Cabedal, sintético e mesh. E solado de borracha. O valor pode variar entre R$ 64,99 a R$ 79,99.